De incêndio às margens da rodovia MGC 383, ali na região de Itajubá, 10 mil metros quadrados, hein, Uiratã? De vegetação queimada, um hectare. E, de acordo com a informação de vizinhos ali daquela região, um homem que passava pelo local que teria colocado fogo nessa vegetação, e tinha umas moitas de bambus, os bambusais, e essas moitas de bambu queimaram que foram só. Muito barulho de bambu queimando as margens da rodovia, isso na noite desta quarta-feira. Os bombeiros de Itajubá fizeram todo o trabalho para apagar as chamas, 7 mil litros de água foram utilizados para apagar as chamas, e, ainda de acordo com os bombeiros, outros 9 focos de incêndio nessa mesma região foram detectados ontem. Não se sabe se pelo mesmo motivo, pela ação humana. Que coisa! Infelizmente, de agora para frente, a vegetação a gente já percebe já está bem mais seca, né? Só vai aparecer cada vez mais essas queimadas, é por isso que as pessoas precisam conscientizar de não tornar um incêndio criminoso, não causar um incêndio criminoso, nem aquele incêndio acidental, né? De jogar betuca de cigarro, qualquer coisa, as margens da rodovia que possa gerar um incêndio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.